A venenosa é, é pior do que cobra, caça até o seu veneno. Uau, 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 uau. Boa tarde! E aí, Samuel Vetori, tudo bem? Tudo bem, Jéssica. Olha, gente, nas quartas nós usamos rosa, não é Samuca? Nós quem, Carapalho? Tá de gravata rosa. Não, mas tu não tá. Não, mas eu tô falando de ti. Sim, então eu uso rosa. Eu não, eu não tô de rosa. Eu uso rosa na quarta, então. Eu sou rosa, né? Ai, Samuca, pronto pra fofocar? Vamos lá. Gente, tá assim de fofoca e eu vou começar. Com? Com uma confusão, babado, confusão e gritaria. O que aconteceu? Dá um gritinho. Ah! Não, grita, né? Ah! Não, grita, Samuca, tá falando. Tá, grita e tu me dá um exemplo. Ah! Ah! Mais alto. Ah! Isso! Babado, confusão e gritaria. Porque... Não, mal, mal, hein? Muito bom. Tá afinado. O grito do mal, mal, hein? Bora ver, não. Samuca, lembra que na época da Fazenda eu comentei com vocês que nós tivemos duas participantes que já tinham se encontrado na vida. Na verdade, elas não, mas as duas já tinham tido um relacionamento com o mesmo cara. Tô falando da Mirela e da Raíssa. Uma tabelinha. É, a Mirela namora o Dinho, que é um dançarino, há quatro anos. Tá. E no período que ela estava com o Dinho, a Raíssa foi lá e deu umas bitoquinhas dele, ficou com ele, postou fotinho com ele nas redes sociais e tudo mais. E quando a Mirela viu ela na Fazenda, gente, obviamente, né, que a seleção de elenco da Fazenda já foi esperta e botou as duas lá pra se engalfinharem, né? Bom, quando a Mirela viu ela na Fazenda, quase que deu treta. Mas não, as duas se deram bem lá, ficaram até amigas. Só que agora a coisa mudou. Porque assim, ó, a memória da Mirela é memória de elefante, Samuca. De elefante. Ela foi dar uma entrevista, eu acho que vocês conhecem, Gabi Prado, que é uma das participantes mais polêmicas de A Fazenda. Ela tem um programa, ela tem um podcast lá no YouTube e ela chamou a Mirela pra entrevistar. E perguntou sobre a relação dela com a Raíssa, que já teria tido um relacionamento com o atual marido da Mirela, né? Vamos ver o que ela respondeu? Solta o vídeo da Mirela. Gente pra mim, tipo assim, não só pra mim, mentir em rede nacional, falando que não sabia que o Dinho tava namorando comigo, que o Dinho tava junto comigo. Ah, foi isso que aconteceu. Mas eu tenho os prints aqui, porque eu tenho o Instagram do Dinho. Entendeu? Deixa eu caçar. Eu tenho os prints aqui. Aqui, amor, a gente mostra o pau pra mostrar a Crogra. Porque daí fala, ah, foi quando tava terminado. Não foi quando tava terminado, porque foi 2019, em junho, tava mandando mensagenzinha. Então, tipo assim, fala a verdade, né? Fala que não sabia, por favor. Aí fica marcando, fica falando coisa. Mas porque você tem um relacionamento com ele de quatro anos. Sim, não, é muito tempo, entendeu? É muito tempo. Mas ela furou o seu olho mesmo. Então, aí, deu o que falar, obviamente, porque a Mirella reviveu essa história. A Raíssa Barbosa não gostou nada disso e foi até as redes sociais. E aí, começou a postar um monte de diretas pra MC Mirella. Inclusive, ela disse, vai cuidar do teu casamento, que é melhor você esquecer o passado. Aí, pra quê, né? Tem aí os prints, cadê? As conversas. As duas começaram a se atingir pelas redes sociais. Uma comentando e atingindo a outra. Olha, virou uma baixaria. Baixaria, total. E eu adoro essas baixarias, gente. Eu adoro, como eu ficava vendo, só lendo, assim, só esperando o próximo post, sabe? E aí, gente, o que que deu? E nada, porque a Mirella continua casada com o Dinho, agora estremeceu, com certeza, a relação com o Dinho de novo. É, deputado de uma briga em casa. Porque dá, né? É. E a Raíssa tá na dela, gente. E a Raíssa ficou, ó, cresce, Mirella, vê se cresce. Vocês lembram da Raíssa, né? A Raíssa, ela, como é que é? Ela dá uma boiada pra não entrar numa briga. Não, não, dá um boi pra não entrar. Um boi pra não entrar. E pra sair dá uma boiada. É, isso aí. Tá não saindo. A Raíssa é assim. E a Mirella também, gente. Então, ó, fogo com fogo não dá certo, né? E vai fazer uma fogueira muito grande. Agora, deixa eu mudar de assunto. Porque, ó, que diferença ela tem nos outros? Não pode ficar numa filhinha esperando a sua vez. Letícia Sabatella. Essa atriz que eu já falei pra vocês, inclusive, que ninguém quer ficar no camarim com ela porque ela só quer aquecer a voz, né? Com os cantos líricos dela, né, mãe? Sei. Pois então, diz que ela tá dando trabalho pra produção da novela que ela tá gravando lá na Glóbulo. Ela chega lá. Quando chega lá, Samuca, a galera tem que fazer o teste do Covid. Obviamente, né? Só que ela chega e se depara com uma fila. E ela se recusa a ficar na fila. Ela vai direto pro camarim, gente. Aí a produção tem que ir lá buscar ela. Vamos lá, Letícia. Chegou tua vez. Mas visse o porço com isso. Mas por que isso? Que comportamento é esse? Ah, de alguém que acha que é melhor do que os outros, né? Que não pode ficar numa fila. Gente, jamais. Furar, ela não... Pelo menos não fez isso, né? Não foi furar a fila. Mas ela não quis esperar, não quis ficar em pé lá, atrás das pessoas. Só que aí ela atrasa o trabalho, né? Porque os produtores têm que ir lá buscar ela e tudo mais. É muito bonito na frente das câmeras ser a simpática, né? A comprometida, a responsável. E aí depois, atrás das câmeras, é totalmente contrato. Ah, mas que coisa de comportamento horrível. Que horror, né? Que horror. Samuca não. Samuca frequenta a fila. É só um chinelão. Tem fila, vou pra fila. Ah, onde é que você viu? Não, fala assim de dito, não é chinelão. Não, mas no bom sentido, né? Não o pejorativo da coisa. É, a gente entendeu. Uma pessoa, como qualquer outra pessoa. Ah, gente, pra quê, gente? Ah, não. Tem que ficar lá esperando a sua vez. Qual é o problema? Qual é o problema? Hã? Esperar a vez. Quer ficar lá de bonitinha, sentadinha no camarim. Tomando um suquinho. Ah, não, né? Ou... Ah, depois eu tenho parabéns pra dar. Feliz aniversário pra dar, tá? Um beijão, vou mandar um beijão. Depois. Pois, porque agora eu quero falar dela, que já virou... Ela já foi alvo de muitas polêmicas. Inclusive, quando começou a pandemia. Gabriela Pugliese. O que ela fez dessa vez? Ela fez aquela festa lá e mandou a vida se danar, porque ela queria viver aquele momento. Pois então. Diz que ela estava na Bahia agora com o novo namorado dela, porque ela não é mais casada. Lá com o Erasmo. Agora ela é namorada do rapper Túlio Deque. Que que é, venenoso? Não, o venenoso... É. Uma piada muito engraçada. Repete aí. Ele me interrompeu, interrompeu com o raciocínio pra falar que ela não é mais mulher do Erasmo, ela é mulher do Roberto. É. Que isso, venenoso? Não, ela é mulher do outro menino agora aí, que fugiu o nome aqui, o Túlio Deque. Pois então, ela estava lá na Bahia, num hotel, Permutol, sabe aquela coisa? Tu vai lá, fica de grátis, come de grátis, e aí posta lá um videozinho, posta umas fotinhos lá, e ela tem milhões de seguidores, né? Pois então, diz que deu o que falar, porque ela já começou tratando os funcionários do hotel Malsamuca. É mesmo, Jéssica? Aham, gente, ela estava se recusando a comer o que estavam oferecendo, porque ela é toda natureba, né? Então, ela quer comer as coisas que ela está acostumada, assim, tem que saber de onde saiu, tem que ver que colheram lá da terra, é tipo, assim, não está errada, né, gente? Não é, tá certo? Mas ela ficou exigindo muitas coisas para os funcionários desse hotel, acabou discutindo com a dona do hotel e também com o marido da dona. Aí o namorado entrou na história, também se exaltou, aquela coisa toda. E aí a dona ficou muito descontente com a foto, ela postou essa foto aí lá também, na Bahia, mas ela postou umas fotinhas, assim, que a dona achou sem graça lá no hotel, sabe? Ela queria que tirasse, excluísse, não queria nem mais a divulgação. Quer coisa de graça? Pode ficar aí um final de semana, fica aí curtindo, não precisa nem postar nada, estou nem aí, não gostei da tua atitude. Olha o som. É, maravilha. Tá comer, beber, dormir, isso mesmo. Não deu certo a parceria, né, então? Não deu nada certo essa parceria. O 0800 que ela ia ganhar ali. Deixa eu falar para essa dona desse hotel aí. Vem, me chama. Atenção. Me chama, chama o Samuca, a gente vai ao hotel, a gente faz o que tu quiser. Não é só postar fotinho. Claro, nem come, a gente não pode economizar a tela. Não, come sim, né? Não, comida tem que ter, né? Um lanchinho bom, pode ser um X, um cachorro quente, uma torrada aí com ovo, né? A gente não vai exigir. Coisinha simples, a gente tá indo. A gente não vai exigir nada, 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 nada. Não vai bater boca, né? Vai postar tudo, tudo que tu quiser, a gente pode. Foto show. Poxa, é feio. Que dripla. Levando o Mau Mau, o Chico, levando uma turma, uma turma. Só que aí a gente tem que levar a família, né? É, o Samuca levar a família dele, eu levar a minha família, meu marido, meus dois gatos, o Samuca tem dois filhos, tem a esposa. Quem mais levaria, Samuca, os seus pais? Eu levaria meus pais também, meus três irmãos. É. É muita gente, né? Tem um vizinho ali em casa, muito querido, eu queria levar junto também. É? A vizinha e o marido dela ali, assim, tem cinco filhos só. Só? É. Ah, acho que cabe. Aí cabe, né? É que nem coração de mãe. É. Sempre cabe mais um, né? É uma foto, cada um daí a gente faz, vai ser mais divulgado ainda. É, a gente não vai fazer uma foto com todos, a gente faz uma de cada um, que aí divulga mais, não é? Acho que ela desistiu agora, não vai querer. Não vai querer mais, não vai querer mais. Samuca! Diga, Jéssica! Hoje nós resolvemos dar uma alegrada a mais no quadro A Hora da Venenosa. Separei alguns vídeos que estão bombando na internet. Último grito na internet. Último grito. Olha, o primeiro vídeo é um desafio pro Vitor Costa. Vitor Costa não chegou ainda, tá? É o nosso repórter passarinho. Ele vai assistir, deve estar assistindo, deve estar em casa. Deve estar assistindo. Vamos ver o desafio pro Vitor Costa. Solta aí. Uau! Aí eu quero ver! Não, 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 não. Bem te vi! Muito bom! Bem te vi! Será que o Vitão é capaz de fazer um... Em todos esses idiomas passarezes? Ele imita super bem os passarinhos. A gente já viu, né? Já constatou. Acho que cantar é só o pulo. É! Né? Deve ser fácil também. Cantar como passarinho, assim? Passarinho já canta o bom, mas... Desafio para Vitão, então, hein? Não escapa do desafio, Vitão! Vitão Costa! Tá, ó, vai ter que vir aqui... Te liga! Na hora da venenosa... Eu não sei que passarinho é esse. É um bem te vi? Eu não sei. Ele tá dizendo que é um bem te vi. Agora pode estar disfarçado, né? Também não sabe, né? Vai, vai que, né? Hoje em dia, esse negócio de estelionato aí, né? Eu vi, eu vi um vídeo de um outro cara que eu vou trazer pra vocês, que ele fala assim, ó, canta bem te vi, que a gente vai ganhar muitos views na internet. E o periquito canta. Vou mostrar mais um vídeo agora? Mostra aí. Mais um vídeo pra vocês. Ouça, moca. O que significa? Como deixar uma criança confusa. Olha aí. Ele resolveu chamar a criança... Mariana! Fingindo que não estava vendo ela. Mariana, eu quero a bola! Ah, já fiz isso. Mari, eu queria jogar a bola verde. Mariana! A gente olha pros lados, faz conta que não enxerga. Mariana! Tô escutando! Tô escutando! Tô escutando! Aham, é. Imagina a agonia da... Tu já fez isso? Já, a Laurinha, mas ela ficou o pé da vida. E tu não gravou? Ah! Pô, hoje em dia tem que gravar tudo pra mostrar aqui, Samuca. Querida! Ai, que perigosa! Tadinha! Tô aqui, pai! Tô te escutando, Gisela! Essa é boa! Boa tática pra brincar com a criança. Pra indicar com a criançada. Muito bom, muito bom! Bom, agora... Tem aquelas vezes que a gente vai assim no barbeiro, né? No salão de beleza e a gente sabe... Tem uma coisa que... A gente não... Sempre tem alguma coisa que a gente não tá contente, né? Por exemplo? Aí o profissional sempre tem uma dica pra nos dar. Sim. Ou algum procedimento que pode ser feito, né? Olha o que o barbeiro fez com esse cara. Roda aí. Ele falou assim... Eu vou resolver teu problema. Eu vou... Eu vou fazer uma parada que vai... Vai deixar você com um pouco mais de sobrancelha. Eu confio no barbeiro, tá rindo aqui. Cara, não tem graça não, velho. Não tem graça não. Horroroso. Horroroso, idiota. Menino, cartão vermelho pra esse idiota. Aí eu deixei desgraçado fazer um bagulho na minha sobrancelha. Olha aqui que esse cara me faz. Tá rindo? Eu cheguei em casa agora. Eu falei... Ele falou assim... Não olha no espelho, não olha pra chegar em casa. E aí, gostou, Jessica? A cabeça dele já tem um formato assim, meio, né? Tadinho. O que o barbeiro fez aí no cabelo dele, na sobrancelha dele? Caramba, gente, quem é? Esse profissional me diz que eu não quero passar por lá. Só pode ser o senhor Pombo. Fez cocô na cabeça dele, né? É uma barbaridade, hein? Eu não sei o que que tá mais estranho, a sobrancelha. Ah, tadinho. E será que é daquelas tatuagens que não sai mais depois, Jessica? Sei lá o que que o cara fez, hein? Passou uma tinta ali. Passou, passou. Tomara que tenha sido com uma esferográfica preta. Tomara que saia com água, né? Se não, já era. Samuca, olha só. A partir de agora, quando eu ouvi uma buzina na rua, eu não vou mais olhar. Eu vou fazer igual a ela. Solta aí. Como assim? Muito bom, muito bom. Opa! E aí, gostou? Gente, olha, eu acho demais. Eu me divirco assistindo esses vídeos aí. E tem muita coisa, né? Agora, na era do TikTok, do Reels, como as pessoas estão se divertindo na internet. É verdade. Agora vem pra cá, porque eu quero pedir a sua atenção. Assista agora o que a Nacional G3 preparou pra ti. Olá, meu nome é Douglas. Eu tinha uma dívida desse veículo junto à instituição financeira. E, como todos sabem, estava sendo cobrado um valor muito alto em cima do financiamento. Procurei a Nacional G3. Fui super bem atendido. Economizei 31 mil reais nesse carro. Eu dou um recado pra você que tem um veículo financiado, que está com as parcelas em atraso. Não deixe o banco levar o seu veículo. A solução está nesse nome, Nacional G3. Você será super bem recebido e, com certeza, eles vão trazer uma solução pra você, como trouxe pra mim também. Eu indico a Nacional G3. Viu só? E você está com dificuldades pra pagar o seu veículo? O cartão está estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem atendimento presencial, assistência jurídica, quitação antecipada e descontos na quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil e realiza 120 mil atendimentos por ano. Siga agora a Nacional G3 nas redes sociais. Não é revisional, é Nacional G3. Ligue agora, 0800-888-3211. Eita! Vocês gostam do ator Tunico Pereira? Eu adoro, sou fãzaça. Pois então, ele caiu da cama. Não é possível. Não é brincadeira não, né? Pergunta pra pessoa quando ela acorda cedo. Caiu da cama, fulano? Caiu, caiu mesmo. No caso dele, ele caiu mesmo. E ele postou um vídeo nas redes sociais mostrando o corte que foi na testa, gente. Roda aí. Hoje eu caí. Caí da cama. E ganhei a cicatriz na testa. Olhando pra ela, eu constatei. Toda cicatriz é bonita. Toda cicatriz é bonita, é, Tunico? Pois então, diz que ele caiu de novo agora há pouco, gente. Ele tem um brechó, né? Onde ele tem diversas peças, peças de novelas. E aí ele caiu de novo. Diz ele que não tá bem das pernas. Que as pernas tão fracas e aí, bom, tomara que, né, isso passe logo. Mas sabia que também o Tunico, ele tá vendendo. Ele tem vários carros antigos, né, Samu? Ah, ele tem alto antigo? Tem, ele tem vários carros. E ele tá vendendo. Que é? Porque diz que durante a pandemia, o dinheiro dele, né, caiu 50%, gente. Então ele tem vários carros antigos. Inclusive já participou de várias gravações, várias reportagens falando sobre os carros dele. Esse aí é igual o do Voltaire, não é? Não é, esse aqui, o que alto é esse aí? O do Voltaire é um Dojinho? Esse não é Dojinho? Não, é um Doj, esse. Esse é um Doj também? É um Doj esse aí. Ah, mas esse é um Doj mais chique. Pô, tô sabendo mais que tu, Samuel. Que vergonha pra mim. E ele tem vários. Eu nem sei quais que são os outros, né? Na verdade, esse aí eu li que era um Doj, viu? Tava escrito lá na internet. E esse alto, que alto é esse? Ah. Ah, não sabe. Não, claro que não, né? Qual que é? Ah, eu sempre não vou falar. Esse é mais antigo. Esse é mais antigo. Mais das antigas, sim. É. Ah, não tenho ideia. Mas deve valer uma grana esses carros aí, né? Porque carros antigos... Ah, deve valer. Se são bem conservados, né? Claro. Vale muito, muito dinheiro. Mas tá aí, Tonico Pereira, hein? Olha o altinho conversível. Olha aí na pose. Ajeitado. No seu altinho. Que maravilha, hein? Então ele tem uma coleção de alto, que coisa boa. Que beleza, né? Vá. Ó, tá ganhando dinheiro agora. Agora vem pra cá, gente. Coisa boa. Sensação de pele macia, gostosa, hidratada. Quem não gosta, não é mesmo? E sabe como ficar com a pele assim? Com a manteiga corporal, revitarte, sensações, ternura da primavera. É, eu tô falando pra você, hein? É enriquecida com ingredientes que nutrem a pele. Ela possui um altíssimo poder de hidratação que auxilia na prevenção do ressecamento natural da pele. Então, ó, show pele seca com aspecto de aspereza. A manteiga corporal, revitarte, sensações, ternura da primavera. É ótima pra deixar do ladinho da cama e fazer aquele ritual de cuidado com a gente todos os dias. E sabe onde encontrar? Em todas as lojas da Rede Farmácias Associadas. Garanta a sua por apenas R$ 6,90. No cartão de vantagem, R$ 6,90. Então aproveita, passa nas associadas. Aproveite já. E eu e o Sabuca, vamos onde? Rápido intervalo. A gente já volta, não sai daí. Fica aí. Fica aí, vou lá, já volto. Pega um café pra mim e eu, Sabuca. Não vou, hoje é tua vez. Tua vez.